A quinta-feira já é 1º de fevereiro e é quando o Supremo Tribunal Federal abre a agenda de julgamentos, tanto no plenário físico como também no virtual. E com isso a Corte deve analisar, agora em fevereiro, pautas relacionadas aos direitos trabalhistas. O André Anelli conta mais detalhes pra gente. A maioria dos casos que vão ser analisados em fevereiro trata de ações voltadas à pauta trabalhista. Um dos exemplos é um processo que questiona o vínculo empregatício entre um entregador de refeições e a plataforma RAP. Outro caso é o julgamento que vai definir se empresas públicas ou de sociedade mista poderão demitir por justa causa funcionários admitidos em concursos públicos. Já na primeira sessão do ano, a pauta principal vai ser a análise do recurso do INSS sobre a revisão da vida toda. No plenário virtual, o julgamento estava com quatro votos a três pela modulação de efeitos, que é o processo para determinar o período temporal em que a decisão vai passar a valer. A discussão foi suspensa pelo ministro Alexandre de Moraes, que pediu destaque e assim zerou o placar e levou o tema para ser analisado no plenário físico. Lembrando que os ministros da Suprema Corte entraram em recesso no dia 20 de dezembro do ano passado e os prazos processuais ficam paralisados até 31 de janeiro. De Brasília, André Anelli.